Vamos lá ver agora o que é que está lá para comer. O burguês está aqui, está lá assim. O burguês está aqui. O burguês está aqui. O burguês está aqui. O que é isso? Esse é o que é o pego da canina. O burrito. O que é isso? Esse está aqui. Muito precioso. Ok, não há mais? Ok, não há mais? O que é isso? O que é isso? E pronto, já de barriguinha cheia, vamos para baixo, e estão a ver como é que se bate o esqui? Já sabem, quem sabe, quem não sabe, fica a saber. Vamos agora, vamos para baixo, ele está aqui a tocar a música, a ver se não... Eu acho que é por aqui. Não, deve ser por aí, para tirar isso assim, não é não. Não é não. Vamos lá por aqui. Vamos lá. Isto agora está a tocar a música, temos que cortar. Cortamos aqui o som depois. Vamos cortar depois aqui o som. Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Este fredo não dá muito jeito porque o sapato está muito apertado à frede. Aqui está o bairro. Aqui está o bairro. Aqui está o bairro. Você tem branco? Tem estes? Não é bom. Tinha óculos brancos. Só tem aquelas cores ali. Esse é que foi. 48 horas. Que tal a atitude a se desfazer? Ali foi onde nós comprámos. Temos a nossa técnica de levar esquias. Para quem sabe, sabe, quem não sabe ficar a saber. Aqui, diretamente, do canal e do Kevin até chequeado com aquilo. Já leva aquilo. De qualquer maneira. A presença de liberar disto. Fica ali daquele lado. Estou ali a ver. É ali para aquele lado. Já sabem. Podem ter referências. Podem levar a nossa referência que não tem desconto nenhum. Por isso. Todo, certo. Certo. É a zin five e doa. 43 horas. Pr Rivera. E zag 1 hora. Tento lá. Olá. Vamos lá! Tem tarde ou لمque. Tá terminado já? Terminado? Certo. Está bem Tax nedir Tá? 1 vez? Certo na 13. O que é isso? 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 O que é isso?